Música Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias. Tudo bom com vocês? Hoje nós temos um vídeo muito especial que eu gosto de fazer e eu sei que vocês também gostam de assistir que é onde eu mostro os novos livros aqui da minha estante que entraram para a minha coleção. E esse mês de março foi muito bacana porque é um mês em que eu fiz aniversário. Eu faço aniversário no dia 26 de março, então claro, alguns dos meus presentes foram livros que eu amei e eu já vou mostrar para vocês. Teve livros também que eu ganhei de autores esse mês, então foi um mês muito interessante. Mas antes de começar o nosso vídeo, propriamente dito, mostrando para vocês todas essas aquisições, todos esses livros, eu queria fazer um adendo que vocês devem ter notado que o nome do vídeo não está book haul aqui na descrição, né? Está Novos na Estante. Por que, Laís? Porque essa semana que passou eu vi um vídeo muito interessante no canal da Mel Ferraz de Literatura e se falando justamente dessa mudança. Ela estava colocando agora Novos na Estante, não book haul, assim como outros canais vinham fazendo. Mas por que? Entre tantos temas, ela levantou um que eu achei muito interessante. Nós temos essa mania de americanizar tudo, todas as nossas coisas em volta. Então, assim, a gente é brasileiro e tem que ter orgulho disso, eu acho, sabe? Tem que usar as nossas palavras, tem que usar as coisas que são nossas. Porque, por exemplo, eu estudo inglês, mas eu não sou fluente em inglês. E tem tantas pessoas que não sabem, por exemplo, o que seria um book haul. Eu mesma fiquei sabendo por causa desse mundo de youtubers, de booktubers e tudo mais. Mas é uma coisa assim, aliás, muitas palavras americanizadas que estão no nosso dia a dia que a gente nem sabe o que significa. Então é importante a gente valorizar a nossa língua, valorizar o nosso idioma. E por que não, nos nossos vídeos, terem os temas em português, na nossa língua, na nossa língua mãe, no idioma que a gente fala. Então, a partir de hoje, eu achei, assim, super válido. Eu vou deixar aqui no box de inscrições o vídeo dela, justamente onde ela explica isso. E já vocês podem conhecer o canal dela, que é super incrível, com certeza muitos de vocês já conhecem. E eu vou deixar aqui no box de inscrições a opinião dela sobre isso também. E os livros dela maravilhosos, que ela tinha novos na estante. Então vai estar no box de inscrições também pra vocês assistirem. Então, agora sim, vamos lá ver os nossos novos livros da estante. Eu vou começar com os livros em que eu recebi de autores. Nesse mês de março, eu, aqui na cidade onde eu moro, em Itajaí, eu apresento um programa de variedades à tarde, uma TV local, uma emissora local. E no dia da poesia, eu resolvi fazer um programa diferente, convidar poetas da nossa região pra falar sobre poesia, pra ter um programa especial. E, claro, eu fiquei muito feliz quando eles não só aceitaram, mas levaram as obras deles e me presentearam. Ou seja, foi a melhor tarde, né? Perfeita. Então eu vou mostrar pra vocês alguns desses livros que eu recebi. Eu vou começar pelo poeta aqui da nossa região, aqui de Itajaí, Santa Catarina, Nilson Weber. E eu ganhei o livro de Odds. É um livro de poesias incrível. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês que veio também. Marcador, lindo. Olha só. E dedicatória, que vocês sabem o quanto eu gosto de livros com dedicatória, com autógrafo. Então aqui são diversas poesias. Ele já é um autor consagrado. Eu tenho outros livros dele aqui de poesia na minha estante. E eu fiquei muito contente em receber esse das próprias mãos dele e ainda autografado. Então muito obrigada, Nilson, pelo presente. E imagina a minha felicidade, então, de ganhar todas as obras das Séries Felsky, uma queridíssima poeta, escritora e médica, que ela é maravilhosa. E ela me presenteou com todas as obras dela, gente. Fiquei, ai, nas nuvens. Vou começar aqui por esse aqui, ó. Apanhador de sonhos. Esse, na verdade, é dela com outros poetas. É a primeira antologia do grupo Verbo e Maresia. E daí ela autografou aqui onde começa o delas, né? Livro lindíssimo também. Ganhei. Deixa eu, ó. E como se fosse doce. Tá vendo que lindo, que graça o livro? Também com autógrafo. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui os outros pra vocês. Por trás da escuridão, esse tem um detalhe que tem a letra dela atrás do livro. Olha que lindo. Tá vendo? É lindíssimo. E tem esse aqui, que na verdade é uma trilogia. Tá pra sair aí o terceiro, mas eu já tenho os dois primeiros. Ou seja, eu fiquei muito, muito feliz. Que é Eduardo, Uma Viagem Diferente. E Eduardo, Uma Viagem Diferente, volume 2. Tá vendo? Que lindo. É realmente muito bacana. Aliás, sério, muito, muito obrigado pelos presentes. Eu fiquei realmente muito feliz de receber essas obras suas. Agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu ganhei de aniversário. Eu vou começar com um livro muito diferente, muito interessante, que eu ganhei da minha irmã. Uma das minhas irmãs. Que é um diário, olha só. Uma página de cada vez. Do Adam Kurtz. E é muito interessante porque nele é realmente um livro interativo. Você precisa ir completando as coisas. Eu falei assim pra minha irmã. Ai, mas eu vou ter que riscar. Dá dó de riscar. Daí ela disse, tá, mas só vai ser um livro depois que você escrever nele. Quando você olhar, tudo que você escreveu. A sua história. Então eu achei realmente isso me abriu os olhos. E eu escrevi no livro. E olha que isso dói pra leitores como nós. Tem paixão pelo livro. Que cuidam. Que são ciumentos, assim como eu. Mas essa visão dela realmente me fez perceber que ele só vai ser um livro quando tiver uma história aqui dentro. E essa história é escrita por mim. Como se você estivesse escrita por você. Mas assim, a arte dele é incrível demais. Tem desafios, tem atividades. É um diário seu, sabe? É um livro interativo que eu amei. Eu achei muito bacana. Eu fiquei bem contente. Eu ganhei também um livro chamado Lealdade e Deslealdade. O autor é o Dag Howard Mills. Ele é um autor cristão. E eu ganhei de presente da banda Louvores de Sião ali da igreja onde eu congrego. Onde eu toco. E eu fiquei bem contente também em receber esse livro. E eu tô bem ansiosa pra ler. Aí, dos meus pais, eu ganhei um livro incrível. O que eu posso dizer? O Conde de Monte Cristo. Olha essa capa maravilhosa. São os clássicos da Zahara, do Alexandre Dumas. E, gente, é um cara maço, né? Diga-se de passagem. Mas é lindo demais, gente. Olha isso. Toda a página. É tudo diferente. Tem um cuidado, sabe? Aquela edição de luxo, realmente. Eu tô muito, muito ansiosa pra ler esse livro. Eu amei. Eu tô aqui com meus queridinhos da estante. E daí, do meu namorado, de presente de aniversário, eu ganhei outra paixão, hein, gente? Olha só. Esse box aqui, maravilhoso. Que dói. É pesado pra caramba. Mas é lindo. Que é do George R. R. Martin. Que é a coleção completa, né? Das Crônicas de Gelo e Fogo. Ó. Volume 1, 2, 3, 4 e 5. Edição de colecionadora. Agora, a caixa é toda bonita. Eu vou segurar os livros pra eles não caírem. Mas olha só. É muito bacana mostrar aqui atrás pra vocês. Olha aqui. Deixa eu segurar aqui pra não cair. Mas tem um mapa aqui, ó. Muito lindo da Leia. Vou tirar um livro aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. É assim, ó. Nessa edição menorzinha. Tá vendo? Que lindo. Muito, muito, muito lindo. Eu fiquei encantada. Encantada mesmo. Com essa coleção aqui do George R. R. Martin. Olha que lindo, gente. Olha aqui atrás que tá escrito. Olhamos as montanhas e dizemos que são eternas. E é o que parecem ser. Mas no correr do tempo, montanhas erguem-se e ruem. Rios mudam de curso, estrelas caem do céu. E grandes cidades afundam-se no mar. Pensamos que até os deuses morrem. Tudo muda. Ou seja, maravilhoso, né? Eu não li nada do George R. R. Martin. Eu não li as crônicas de gelo e fogo. Mas eu sou super, super ansiosa. E com essa coleção maravilhosa. Não tem o que dizer. Então, pessoal. Esses foram os novos livros da estante aqui do Entre Histórias. Estou mostrando pra vocês aí na câmera. Tive que filmar porque eu não ia conseguir segurar tudo. Ia deixar cair. Eu não quero deixar cair. Então, vocês estão vendo aí todos os livros que entraram aí pra estante. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E também que tenham curtido essa ideia de novos na estante. Me digam o que vocês acham dessa... Dessa coisa que a gente tem de americanizar as coisas. Se acham bacana, se não acham. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. E claro, nós nos encontramos no próximo vídeo. Se você é novo, seja muito bem-vindo. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Até o próximo.